É luta, é guerra, então acabou o descanso. Agora vamos correr até o fim, rapaz, ali mostrar o que lançaram. E aí, gente, mais uma batalha do caralho, essa é diferente. Sabe por quê? Os caras não tomaram gol na competição ainda. Os caras estão em vique, empataram duas, mas estão em vique. Esse jogo é foda. São 90 minutos pra gente pensar só naqueles caras lá, só naqueles caras lá, entendeu? Hoje vai ser foda, hoje eu vou precisar de todos vocês. Vamos lá, gente, vamos lá. Tá com a gente aqui, tá com a gente. Um, dois, três. 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 Pra gente no começo foi atenção. A gente tomou um gol que a gente não espera uma falha muito besta e acaba dando um baque no time, né? Mas a gente conseguiu se comportar E no segundo tempo a gente conseguiu impor o jogo Na verdade o professor ajeitou os pequenos detalhes A gente conseguiu impor o jogo De fato eles chegaram só uma vez no nosso gol A gente dominou o segundo tempo todo Não, motivação a mil, motivação a mil A gente não perdeu ainda na competição A gente está líder, mesmo com uma rodada a menos Que o Visão E a gente está pegando um aniversário muito difícil Fora de casa, que é o Palmeiras Goianino Um campo bastante difícil, que é o Nazarenão Mas a confiança é total O professor Gilmar vai trabalhar muito com a gente Durante a semana, para chegar Na quinta e fazer um bom jogo, se Deus quiser ganhar